Então galera, olha o clandestino mais uma vez com vocês aí, diretamente da França, é nóis, dizem as vezes, paramos aí para fazer uma pausa, né, eu não filmei dessa, aí, olha a criança aí, é um Peugeot, francês, estamos na França, tem que andar com o trem francês, paramos aqui nesse shopping, ir ali no banheiro de novo, soltar aquele melado, esticar as pernas de novo, é o jeito, vou mostrar um negócio legal ali dentro para vocês ali, ver se ele vai estar lá ainda, né, se estiver lá dentro, vou mostrar para vocês, é bem massa, é ver, só apoiar aqui, o telefone, peguei a carteira, peguei tudo, tá tudo de boa, achei legal esse supermercado aqui, um shopping center aqui, não tem praticamente quase no meio do nada, achei super interessante, aí que legal, quer ver? Tá ali ainda, achei que não ia estar ali mais, mas tá lá ainda. Olha aí o Cadillac do Ghostbusters, olha que legal, Cadillac do Ghostbusters, olha que legal, de 1959, tem um Herbie ali também, ó, E o Herbie aí, ó, Herbie é massa, hein, Placa francesa, O Namor de Cotinélia, o nome deles que eles colocaram aqui em francês, 1963, Herbie, Foquinha, massa, bom, de pança cheia, agora a gente, a gente pode continuar a viagem, né, esquentou pra caramba, agora tá quase 20 graus, tá bem quente, do nada, né, nevoeiro que tava antes, frio, calor, calorão, calorão, Bom, vamos prosseguir viagem, é, a gente tinha encaminhado a perna, já comprou a nossa Red Bull, Eu achou uma lata de Red Bull daquelas, tamanho família, Cadê? Quase meio litro o negócio, ó, A bitela que é o trem, você tá doido, Quente ainda, pelo amor de Deus, ninguém merece, Bom, vamos aí, ó, deixa eu virar aqui pra frente, aqui, Pra vocês seguirem a, A estrada, Galera, que é paisagem, De furgãozinho, nós vamos de paisagem, Mas nós tá aqui no, ó, Deixa eu ver aqui, Olha só, O Goiano vai retar, Nós é Goiano até na França, né, Nós é Goiano em qualquer canto do mundo, Segura, nós, Vamos pedalar, galera, Vamos baixar aqui, porque senão Vai dar problema de cop-ride, Aqui agora, aqui agora, pra cá, né, O importante é não esquecer que lado nós chegamos, Então, já pega o lado errado, Vamos parar lá onde a gente tava, Vamos parar lá onde a gente saiu, né, Que calor mais estranho, gente, Do nada, Esquenta de jeito aí, é estranho demais, É estranho demais, Pra cá, Bem-vindos, 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 Agora aí, A gente vai pegar pra, París à direita Orléans à direita A gente vai para A gente vai embaçar na França De van Com a direção do lado errado ainda Essa francesinha fica tudo de bicão Parece esse vanzeiro aí Com a direção do lado errado E outro, os bichinhos aqui É tudo ajeitado Acho que eu falei em outro vídeo É tudo ajeitado Menininha Só sai na rua impriquitada Vamos lá A verdade não é só francesa não Qualquer mulher é bonita Não tem mulher feia Tem mulher pobre Esse aqui é o problema Mulher feia não existe São todas bonitas O problema é a pobreza Até para homem Não tem homem feio Tem homem pobre quebrado Porque eu amo quando ele é feio Pagar lá E tem dinheiro Ele automáticamente fica bonito Comprar roupa bonita Comprar um carro bonito Comprar esse bonito Tipo assim Dá aquele trato no cabelo Vira um tutu né Mas aí o cara quebrado Vira que é dragão Nem são O Jorge encara Então resumindo O que a gente está falando A feiura É falta de dinheiro Não é um fato físico Cua Lemão Bora Estamos na estrada justa Está olhando o que rapaz Que a gente amasse Para ergar a moto Daqui até Calé Tem 236 milhas Tem um chãozinho Bom ainda 236 milhas Vai dar aí Em torno a 300 e 360 quilômetros Mais ou menos Tem um chãozinho Tem um chãozinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um chãozinho Ok Vamos lá Acabou a memória Tive que trocar aí Geralmente quando ela corta Que acaba a memória, acaba a bateria O último vídeo não pega, né? Eu tava saindo pro mercado lá Vamos ver se ficou, né? Se não Perdeu a parte inicial Geralmente sempre faz isso Tem que ir pra, 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 pra Labs? Não Tá aí, ó A placa aí Quando eu fui eu achei que ia Tinha até comentado aqui Não sei se caramba Eu vou voltar no meio da semana Acho que vai tá tampado de caminhão isso aqui, né? Em vez não A rotinha é de boa aí, né? Tá bem tranquila O problema aqui é só os radars Que tem demais E muitos, né? Aí, ó Falando de média de radar 1 aí, ó Negócio branco aí Esse daí é bom que ainda dá pra ver isso aí, né? Vai ter muito radar Alguns escondidos, né? Colocam atrás das pontes aí, ó Tipo, atrás dos pilar das pontes Eles colocam lá Então se o Nick quiser apertar um pouquinho o pé aqui Não se pode, né? Ele foi preparada Um bebo Para quem eu fizer Não vai ficar Porque ele foi Aqui, outro aqui, bem do lado da ponte Olha lá, caixinha ali, a cinza É foda, francês não brinca não Os caras gostam do dinheiro A francesinha gosta de uma arrecadação involuntária Radar aí é mato, tem pra todo canto Daqui até Ruan tem 125p na placa Já tá perto já Agora são 14 horas e 10 minutos A gente tá aí desde as 4 e meia Essa é a primeira vez que eu faço uma viagem longa Dirigindo uma van Achei até bom Achei massa o sisteminha dela aqui Aquele pouco período que eu trabalhei numa van lá na Itália Era só entreguinho dentro de cidade Então Faz viagem longa assim é sempre a primeira vez Achei até massa Bem de boa Porque tem carro que você viaja neles aí, né Carro Até caminhão mesmo, né Quando o cara acaba tá arrebentado Mas arrebentado mesmo Tipo o estresse da estrada todinho Passa todo pro motorista Essa aqui tá até de boa Aqui parece que estamos chegando em mais uma currutela Vamos ver Que currutela é Acho que é essa cidade Essa Já estamos aí já Olha só Alesão I Evreux E Rua Alesão E E E E E E E E Tá feirão Travecão Pô, cara, eu acho que vacilei aqui Ah, não, tá certo, tá certo Tinha que eu tinha errado Ainda estamos na estrada certa Eu vi o navegador mandar voltar ali E pensei, pô, errei E aí Vamos lá. Lá no supermercadinho a gente já comprou aquela baguete francesa top. A baguete deles aqui é boa pra caramba. Pensa numa baguete boa. O negócio tem sabor, né? Só vamos lá. Vamos lá. Paris-Cevreau-Juan-Aleçon. 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 Rotatória pra caramba. Paris-Cevreau-Juan-Aleçon. 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 Esse prancheiro aí Lá de Canterbury Tá com placa francesa Deve ter filial aqui então É a carguinha dela Placa francesa Calais Canterbury Massa A pressada aí na frente também é inglês Tá com placa francesa Cubota Essa marca eu nunca tinha escutado não Cubota Essas são as vilinhas que a gente passa dentro aí Como é que é Pensa nas vilas tristes Essa aqui tá com as rodas todas polidas Tá limpinha hein bichão A gente sai do caminhão Mas o caminhão sai da gente Anda pelo mundo aí Olhando pros caminhão Viajando aí Conteineira Travecão francês 460 460 E essa aqui ela ainda é grande Tem umas que é menor ainda Nessa cidadezinha assim Só aquela merrequinha de casa Na beira da estrada ali Já deu Essa aqui é San Rémin Sular Será que tem caminhão aqui Pra essas bandas Agora aqui eu tô vendo que tem mais caminhão francês Lá pra trás Lá pra onde eu tava passando lá Mas era português Prima frio aí Mas dá pra passar não Aí gente A gente não tá em cima do caminhão não Mas olha o tanto de caminhão Que a gente tá filmando Olha lá Lá pra lá Que burguia aí Muitos Compare É a galera movendo o progresso Para Olhando pro mercado Esqueci da rotatória Não vai passar bem no meio de ela Mas voilá, tudo é aquela É vreo Acho que essa aqui é a Nacional 12 É a Nacional 12 Eu devolvo pegar essa aí A Nacional 154 Direção Rua Onde que é que esse caminhão está parado Onde é 81 km Vambora Eu não sei quanto vocês curtem aí Eu prefiro paisagem de montanha Mas tem quem gosta desse chapadão aí Eu acho sem graça demais Prefiro aquelas paisagens de montanha Mas eu vejo de vez em quando Nos vídeos aí Quando a gente está andando por esses lugares Assim lá na Inglaterra O pessoal acha bonito Cidade de Rua Cidade de Rua Esse daqui é o último, penso eu, o último pedágio Isso aqui tem que pegar o ticket A gente tem que pagar Acho que aqui tem que pagar mesmo Vamos ver, vamos ver quanto custa 3 e 20 Cadê a moedera A moeda tem 3 e 20 1 2 Faltando dinheiro Vou pular pro lado de lá Do banco pra pagar esse negócio 3 e 20 Então acho que vai ter mais um aí Porque tinha um de 12 Doze pilão Ainda está faltando esse Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. É, se eu me lembro bem, ainda tá faltando um de 12 conto, hein? 12,50 parece. Aí, galera, aqui a gente já tá na periferia de Juan. Juan, 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 Juan. Vamos pegar ali pro... Rumo de Calé. Não sei se tem alguma indicação. Direto ali vai pro centro da cidade, ó. Tá ali. Tá até a plaquinha ali na rotatória, ali, ó. Juan. 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 Vamos ver se a gente vê. Calé, 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 Calé. Le Havre, aquele lá, não tá escrito na placa lá em cima, lá. Tem um porto que sai dali, que vai lá pra... Não sei se vai pra Portesmoff ou pra... Aquele outro mais pra frente lá, Plymouth. Só que a traversada ali demora mais, né? Dá a linha 6, 7 horas. Periferia é feita. Em qualquer canto do mundo, não tem jeito Só esses armazenzão Grande assim, essas tranheiras todas Não é porque o cara tá na França Ele acha que vai ter uma periferia chique Uma periferique chique Não, o negócio é bagunçado Pra todo canto Bagunçado não, feio Passar esse polaco aí É uma ponte muito doida aí Pra Em cima desse rio muito doido também Posso ficar nessa faixa aqui É um riozão muito topo aqui embaixo É um riozão muito topo aqui A igreja é bem gótica ali, ó A direita ali Muito massa Pode acertar, vamos embora É um riozão muito topo aqui 110 Vamos que vamos Vamos ficar por aqui, galera Senão o vídeo fica cumprindo demais Agora a gente começa outro Dar mais um capítulo aí pra vocês Mais enquanto eu deixei de sair de lá Levando vocês pra dar uma passeada Pela Europa mais uma vez Curtiu, já sabe, aquele like Fortale-se a amizade Aquele beijo na boa Até a próxima aí Vamo embora Tchau